Meu amor, o que é que você tá fazendo aí no portão, hein? Hein, Bobô? Você tá trabalhando de porteiro, ué? Vixe, que menino responsável. Tem que falar a senha, Bobô. Eita, danada. E aqui já tá mudando o clima de novo. Né, Paiinho? Paiinho tem acesso livre, né? Tu não vai proibir Paiinho de passar pela porta? Lavar a boizinha. Eita. Agora é bom que espir, pessoal, pra sair o catarro todinho. Sai cada gosma de catarro, menino. Ela tá tomando mastruz, né? É. O mastruz que ela tá tomando tá resolvendo. O caldo de ossos. O caldo de quadro de nebulização. Oi? Oi? Se até tu espirrando, tu é linda, mulher. É... É a boizinha de pai, hein? Meu Deus, cadê aqui, Didi? Tá olhando como sempre. Eita. Tá? Tá a boizinha. Tá eu e tu? Mudou o tempo, já era. Agorinha, pessoal. Não deu nem pra gravar pra vocês. Tava Diana correndo aqui, subindo por cima aqui, pelo... Eita, um pratinho aqui. Tava ajeitando ali os pratos. É, Didi. Rita acordou. Foi, nega? Foi. Tá só aqui na pegada. Tá dando a comidinha de gogô. Ela come muito bem. Aí aqui eu misturei bastante caldo de ossos. É. Aí ela... Aumenta a imunidade deles. É uma modulação intestinal também. Aham. Eita, deixa eu ligar aqui a luz. Pra evitar a bola de pelo, né? Aham. Feito ontem, né? Ontem tá a capila também. Deixa eu botar o pratinho aqui. Terminado de lavar. Ainda vou limpar o banheirinho deles também. Foi tudo na agonia hoje. Tudo hoje não, né? Sempre. A gente sempre faz na doida aqui. Aqui ela tô botando a comidinha aqui de Diana. O franguinho cru dela. Look. Essa fa... Banquinho. Você tava correndo atrás de Didi, Blanquinho. De uma realeza. De uma lady. Não sabe a lei da majestade como é. A cara dele, viu? Cê safado. Cê, não, viu? Comeu, gogô? Não é nada. E ela brinca em serviço? Para a bim, gogô. Limpar o pratinho, né, Rita? Limpar a casa. Ai, ai, ai. E bolinho de porteiro. Não sai não, ué. Não sai não. Tu vai deixar a gogô passar, bobo. Eita, onda. Ero. Ô, Luiz. Oi. Acho que eu vou pegar um melão. Agora eu vou tomar um remédio. Por muita coisa. Eita, esse dia é bronca. Quer que eu parta? Porque não tem melão, não. Já tem tudo partidinho, preto. Já. Ó. Manga e melão. Eu, você, comia manga, porque tu dá de amarelo. Manga, aquele dia tu lembra que ia rotando ela o tempo todo. Então tu vai ter que tomar uma camisa verde mais clara. Pegar um pouquinho de melão só pra tomar mesmo. E tomar, sabe? É o que, gogô? Tu não já comeu, moleque. Pronto, os gatos já se aquietaram mal um pouco. Eu vou limpar lá atrás. Aí depois eu vou dar comidinha ali, ó. Di, di, di. Aproveitar que ela se aquietou também. Tá fazendo o que aí, Zaza? Pra aí, gente. Vê. Ó. Não tem nada. Mas tá procurando. Bagunçar. Vê. Ah. Tu vai caber aí dentro não, Zayron. Vê mesmo. Ó. Não vai não. Caber aí dentro não, pai. Ó, pai. Vê, vê. Ó, meu Deus. Agora, cheio de caixa grande. Ele quer entrar na que é impossível. Liga aí. É umas invenções, ó. Vê, mim. A obra de arte que ele quer inventar. Tu inventa, viu, cara? Tu inventa. Ó, é o gogô. O gogô é um ursinha, gente. Ninguém chega perto dela. Ó, gente. Poxa, nem vi que o caléuzinho tava aí. Ô, meu Deus. Poxa, caléuzinho. É um perigo, gente. Ele se entrelaça aqui. Que a gente não vê. É capaz da pessoa deitar em cima. Aí, aqui, gente. Quando tá nessa época de frio. Caterinha não sai do canto. Ele não sai do canto. Aí, a gente traz pra ele comer aqui. Porque é muito frio que essa cidade faz. Aí, ele fica assim, ó. Com preguiça de se levantar. Se a gente não traga o comezinho dele. Ele não vem. Fogado, craterinha. Olha o outro. Xoninho. Aí, eu tô... Aí, eu trouxe aqui, ó. Vendo? Daqui a pouco, o pigmeuzinho vai atrás de comida também. Porque ele dormiu a noite todinha. Não foi, Luiz? Oi. O pigmeu dormiu a noite todinha, não foi? E escondido, Mário, foi? Foi. Nas minhas pernas. Ó. Vendo? Eu tava olhando pro prato de craterinha, vê. Caléuzinho, meu. Chegando de fininha, vê. É safado, vê. Ó, gente. A gente tá vendendo camisa de gateiro, ó. Já vem com pelo. É. Aí, quem quiser, viu. Vai deixar na descrição, aí. É, bicho, mista. Ah, o caléuzinho tá grande, gente. Rita, Rita. Oi. E ela tá brincando com o saruê. Cadê? Onde ela tá? Oh, meu Deus. Meu Deus. Tá brincando com o saruêzinho, ué. Eita, Didi. Eita, Didi. Eita, gente. Aí, os brinquedinhos dela, ó. Caramelo, macumba, saruê. E o azulzinho falta dar nome. Ela ama saruê. Eu vou ver, gente, se eu encontro saruê. Vem aí, se o pessoal dá nome aí pro azulzinho. É, pro azulzinho. Eita, Didi. Eita, Didi. É linda, gente. É muito linda a minha princesa. Olha a Luca implorando pra ser penteado pelo aspirador, gente. Que gato safado. Daqui a pouco ele vem de novo e barrou, hein, Luiz. Ele tá barroando aqui pra Luiz pentear ele. Não foi, Lula? Tapia. Já pensasse, gente. Que gato folgado. Vai derrubar o computador, Luca. A ansiedade dele é tão grande que ele fica... Como é que a pessoa gosta de ser... Como é que ele vem aspirado? Meu Deus. A outra. Eita, gente. Que bagunça é com ela mesmo. Olha onde ela botou o saruêzinho dela, viu? Olha onde ela botou. Essa agonia todinha pra ela pegar o saruê. Olha o Didi. Didi? Olha o teu saruê aqui. Calma. Eita, Didi! Olha o saruêzinho. Gente, eu vou ter que comprar outro. Porque ela já arregaçou esse saruê todinho. Eita, Didi! Eita, Didi! Eita, Didi! Olha o saruêzinho, Didi. Olha o saruê. Olha o saruêzinho, Didi. Olha. Olha, Didi. Oh, meu Deus. Que bom, Didi. Olha esse total mimizinho. Tudo. Mamãezinha, mamãezinha, carinho. Olha, esse aqui eles não gostam muito de brincar, não, gente. Eu comprei. Mas eu vou até arrancar daqui depois. Eu vou cortar e vou arrancar pra ver se eles brincam. Mas assim, preso, eles não brincam. Acho que é porque é grande, né? Não sei. Calma, Caléu, calma. Você não sabe que a Leide tá comendo, Caléu. E essa ração não é sua, Caléu. Ainda mais isso. Não é? Isso é a ração gastro, gente. É que Caléuzinho não pode comer essa ração. Vai, vem. Ele comeu um prato de carne agora. Olha o bucho do gato, vê? Um prato de carne ele comeu agora. Vai, entra e vai. Olha a cara de gogó, gente, vê? Porque Caléuzinho tá aí. Diga aí. Como ela é simpática. Diga aí. Gogó! Ela tenta, hein, pro gogó? É assim, né, o gogó? Assim é muito temperamentozinho, viu, gogó? É muito temperamentozinho, viu? Não, ele tá com essa mania, gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente se sente em cima dele. Porque ele se entrelaça, né, Luiz? E a gente não sabe se ele tá lá ou não. Então, qualquer lençolzinho que a gente vê, primeiro a gente toca no lençol pra deitar ou pra sentar. Porque se não, meu filho... Só um pouquinho, viu? E ele comeu... E ele comeu... Ele comeu a gorinha preto. A carninha dele. Ele tira e comeu. Isso é Didi, né? Não, não. Ele não veio pra cantar. Didi tá ali. Poxa, Didi tá ali, né, tá? Deve ser ela. É, era brincando sozinho, bichinho. Poxa, eu pensei, caralho, Tuta, mamãezinho. Eita, banda de gato folgado. Eita, aproveitando o solzinho, cala. Que alegria. Na venena de manhã com seu miado encantador, carteirinha é o nome do gato falador. Calinha, calinha, nosso rocão bole encantado. Com seu jeitinho manhoso, todo mundo apaixonado. Sempre tem algo a dizer, seja dia ou seja noite. Com seu morro na sincero, ele é nosso arauto. Calinha, calinha, nosso rocão bole encantado. Com seu jeitinho manhoso, todo mundo apaixonado. Rola no sofá, brinca sem parar. Com olhos brilhando, sempre a nos alegrar. Carteirinha, você é nosso amor. Nosso companheiro, nosso canto. Cada miado no meu estaco, olha uma canção. Carteirinha, nosso amigo sempre no coração. Calinha, calinha, nosso rocão bole encantado. Com seu jeitinho manhoso, todo mundo apaixonado. Carteirinha, nosso querido, sempre falante, sempre amado. Eita, que a farra é grande, viu? Olha, a outra. Bobô, olha, brincando, gente. E nesses gatos brincaram com esse pacote, viu? Que foi do sofá, né? Aí eu deixei aqui, tem papelão, tem tudo. Eles ficam brincando aí. Calézinho veio dormir agora de manhã. Fiquei dormindo a noite todinha comigo. Eu dormi agora de manhã brincando. Safado, uma zoada, um barulho. Mas é assim mesmo, né, gente? As criancinhas. É, tem que brincar mesmo. Ó. Isso é sinal que eles estão bem, estão felizes. Isso é muito bom. Safadinho. Didi já tá ali, ó. Despreta. Duquesa tava aqui agorinha, deitadinha. Ai, e aqui é o sofazinho, gente. Nosso sofazinho. Nossa escrita do coração deu, ó. Eu deixei ele tudo forradinho. Aí Luiz, meu filho. De madrugada, Luiz. Ele tava aqui editando. Deu uma hora da manhã, uma e pouca. Nada de Luiz ir pra cama. Quando eu olhei, Luiz dormindo aqui. Eu digo, pronto. O sofá vai separar a gente. Ele daí, eu fui lá acordar ele pra ele ir pra cama. É muito ruim dormir sem ele. Aí eu fui, acordei, ele apagou aqui. Meu sofá é bem confortável, né? Parece uma cama mesmo. E ela deita, né, gente? Isso aí, porque ele tá na parede. Se eu arrastar o sofá pra cá, ele ainda deita pra lá. E fica uma cama mesmo. Tchau, tchau.